Música Trabalho escravo, infantil e racismo. Para tratar esse tema, a OAB Nacional exibiu o filme Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, na sede da Ordem. Ancestralidade, cultura, respeito. Princípios valorizados pela OAB, que exibiu o documentário Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, do diretor Belisario Franca. O presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, Humberto Adame, presidiu a mesa no evento. Em meio a depoimentos emocionantes, a película conta a história de garotos negros órfãos que foram escravizados durante 10 anos por fazendeiros ligados ao movimento nazista no interior de São Paulo durante a década de 30. A história foi resgatada pelo historiador Sidney Aguilar. Ele descobriu que a fazenda utilizava o símbolo nazista da suástica em tijolos. Após a exibição, uma mesa foi aberta para debates. Entre eles estava a produtora de impacto do filme. Ela falou sobre as ações de difusão do filme e da parceria com a OAB. Foi um encontro muito feliz, porque a OAB já estava querendo trabalhar e aprofundar essa discussão sobre a questão da reparação negra no Brasil. E a gente queria que o filme pudesse ter essa relevância, de ajudar na mobilização dessa conversa. Humberto Adame falou sobre a importância de resgatar e manter a memória da escravidão negra no Brasil. Ele discorreu também sobre o trabalho da Comissão da Ordem. É importante para trabalhar o racismo contemporâneo, que é um outro trabalho importante. E também o trabalho escravo, que a OAB também acompanha junto à Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. São três coisas numa só. E o Menino 23 simboliza tudo isso. Para a presidente da Comissão de Igualdade da OAB Paraná, a ação é importante. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Esse tema é importante para que a gente possa refletir e pensar. Queremos esse Brasil que temos hoje? Se somos maioria espardos e negro, porque estamos em locais piores de trabalho e não temos reconhecimento perante a sociedade. As políticas de cotas realmente estão fazendo a função social que foram criadas? Então é momento de refletir. E a partir do momento que nós temos acadêmicos de direitos, alunos de segundo grau, pensando, discutindo esse tema, com certeza nós teremos um Brasil melhor, um futuro melhor. E esse é o intuito da OAB. A minha infância foi roubada. Tomara que ninguém passe, nunca passei.